Pessoal, a direita, Eduardo Bolsonaro, enfim, eles estão muito preocupados com aquele jantar que teve ontem lá do grupo prerrogativas, hein? Então o Eduardo Bozo abriu hoje aqui dizendo A esquerda nunca se importou em matar alguns milhões para chegar ao poder. Não vai ser agora, tirando foto com quem do passado acusou de roubar Merinda, que surgirá algum pudor. Mas isso deveria ligar um sinal de alerta em todo cidadão de bem. E aí pra vocês entenderem do que ele tá falando, Então abaixo desse escrito do Eduardo Bolsonaro vinha essa publicação do Freixo, tá? Em que lá na eleição de 2018 ele mandava uma mensagem pro Boulos dizendo assim Boulos, pergunta pro Alckmin, cadê o dinheiro da Merenda? Tava provocando o Alckmin, né? E depois ele colocou essa foto aqui de hoje, né? Do Freixo, dizendo Café da manhã congelado o Alckmin, ótima conversa entre os desafios de 2022, democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil. À noite estarei com o Lula oficial. E aí o Eduardo Boulos então tá cobrando, né? Essa questão que o Freixo mudou a posição em relação ao Alckmin, agora tá conversando com o Alckmin, tá curioso, né? Que se a gente usar então esse parâmetro que ninguém pode mudar, enfim, adversários políticos não podem mudar de posição ali, eventualmente fazer uma aliança, depois de fazer a aliança, enfim, você vai ali de acordo com o vento, agora nós temos um governo de extrema direita. Então vamos colocar aqui o Bozo dizendo que votou no Lula, né? O que o Eduardo Bozo tem a dizer sobre isso? Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus corpos do PT, do PC, do B, e os partidos também aqui, no Senado também tem gente, competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém a defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço, até mesmo que seja o nome do José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição aos Lula, Genuíno, sem minha defesa, como não seria ao lado rebelo, do PC, do B. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PC, do B, às pessoas de bom tempo. Então você veja aí que ele falou com gosto, falou bem do Genuíno, falou bem de várias figuras do PT que o Eduardo Bolsonaro hoje diz que são o demônio. Então, olha como ele cobra uma suposta coerência do Freixo que ele mesmo e a família não têm. E não existe isso. Na política, o Churchill e os aliados se aliaram à União Soviética, ao Stalin, para vencer o Hitler. E depois você desfaz a aliança. E aí teve a Guerra Fria entre eles. E é isso, é assim. A política vai mudando, você vai mudando as alianças. E aí, pessoal, eu já passo aqui para uma reportagem do Fantástico ontem. Então eu vou mostrar só uns pedaços que detonou, né? Mostrou a canalice do Boza em relação à questão da vacinação das crianças. A repórter Sônia Abridi conversou ontem com servidores da Anvisa que já vinham recebendo ameaças e agora denunciam uma tentativa de intimidação. O temor é de que as declarações do presidente aumentem o clima de hostilidade contra os técnicos da agência. A vacina para crianças tem apenas um terço da dose para adolescentes e adultos. Já foi aprovada em dezenas de países. Só nos Estados Unidos, 5 milhões e 800 mil crianças já haviam recebido a primeira dose até o dia 15. Na quinta-feira, o presidente Bolsonaro também provocou confusão ao dizer que a vacina ao chegar ao Brasil era experimental. Essa vacina já passou por todas as fases de testes e já tem registro definitivo em vários países, inclusive no Brasil. Em outras ocasiões, o presidente havia distorcido dados de um estudo para fazer uma falsa ligação entre a vacina e a AIDS. O Palácio do Planalto não respondeu aos nossos questionamentos. Ela tinha 11. Minha irmã nunca ficava doente, nunca precisou ficar internada, nada. Minha irmã era saudável. Camila, estudante de farmácia, fala pelos pais, ainda silenciados pela dor. As duas irmãs pegaram Covid. Camila estava vacinada, teve sintomas leves. Mas depois de alguns dias, a caçula precisou ser internada. Por ser criança, a gente não imagina que talvez poderia ter acontecido alguma coisa grave, né? De Cascavel, no Paraná, onde morava, a menina foi transferida para Pato Branco, onde tinha UTI. E aí ela ficou lá sábado, domingo. Em segunda, minha irmã voltou dentro de um caixão para Cascavel. As mortes de crianças e adolescentes por Covid são 0,4% do total no Brasil. Mas com tantas mortes, mesmo uma fração é muito. 0,4% de 600 mil óbitos foram mais de 2.400 vidas perdidas entre crianças e adolescentes. A maneira como o presidente da República reagiu à aprovação das vacinas para crianças, ameaçando divulgar a identidade dos servidores responsáveis pela decisão. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. É que nós queremos divulgar a nossas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas. Poucos dias depois, um e-mail anônimo estendeu as ameaças a todos os funcionários da Anvisa. Até os que servem cafezinho. O presidente da Anvisa foi pessoalmente à Polícia Federal pedir proteção aos diretores. E aí, só para arrematar, pessoal, hoje tem uma matéria no Globo do Lauro Jardim dizendo sentimento na Anvisa é de que a Polícia Federal não se empenha em protegê-la de ameaças. Sob a mira agora de Jair Bolsonaro, os diretores da Anvisa sentem-se desamparados. O sentimento é de que o inquérito da PF, que prevê investigar as ameaças de morte aos técnicos para tentar impedir a liberação da vacina a crianças, dorme em berço esplêndido. Já era de se esperar tendo em vista o aparelhamento que o Bolsonaro fez da Polícia Federal e de outros órgãos públicos também. Então é isso, pessoal. Mais tarde a gente volta com mais um vídeo para a página. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.